Bom dia, gente. É o seguinte, eu não sou muito de falar sobre política, na verdade eu nem falo sobre política, só que com essa prisão do Lula eu vou ter que falar. Por quê? Estão achando que ele agora é o salvador da pátria. Ah, porque o Lula tirou o Brasil da linha da miséria, porque o Lula criou o Bolsa Escola, e porque o Lula ajudou o negro a entrar na universidade, e porque o Lula ajudou a filha do pedreiro a fazer faculdade, a virar engenheira, e porque o Lula é isso, porque o Lula é aquilo. Gente, se ele se meteu a ser presidente da república, se o povo deu voto pra ele, ele não fez mais que obrigação dele, entendeu? Essa é a minha opinião. E outra coisa, se ele entrou na corrupção, ele foi condenado, ele tem que pagar. Por que ele é mais bonito que os outros que foram condenados? Os outros estão presos, alguns estão presos, né? Nem todos foram presos. E por que ele não pode ser preso? Ele é mais bonito que os outros? É melhor que os outros? Só porque ele ajudou o Brasil a sair da linha da pobreza, criou a Bolsa Família, ele tem que ficar impune? Cometer crime e ficar impune? E outra coisa, e se ele era tão humilde, se dizia ser tão humilde e estar do lado do pobre, do trabalhador, por que que ele fez, cometeu esses crimes, sem pensar no trabalhador, foi comprar triplex lá no Guarujá, por que que ele não comprou um sobradinho lá no ABC Paulista, onde ele morava, né? Comprou triplex. Tem o sítio de Atibaia também, que segundo ele, não é dele, mas provavelmente é, também ele frequenta lá, entendeu? E é isso aí. E outra coisa, vocês que estão incomodados com a prisão dele, vai lá pra Curitiba e fica lá na cela com ele. A cela provavelmente tem tamanho suficiente pra caber todos vocês que estão incomodados com a prisão do Lula.